Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Agora estou indo novamente em direção ao SS Buccaneer. Então, novamente vou indo aqui em direção à cabine lá do navegador. E é só entrar aqui. Vamos lá falar com ele. Não tem nada, vou falar as coisas. Vou falar que direção você quer ir. Eu vou falar o West. Depois novamente o West. E agora a Norte. O que é isso que eu vejo? O Capitão está chamando você, por favor vá até a cabine do Capitão. É a terceira vez que isso acontece. Ou o quarto, eu acho que é a terceira. Aqui está as famosas praias de Madora. Eu ouvi que as garotas deitam aqui com os seus biquinis sem dar nó. Ah, isso não é ótimo? O que você acha disso, cara? Podemos ir lá com os biquinis? Vamos lá com os biquinis. Ok, vamos mostrar o que é o homem de verdade. O Capitão é uma garota. Nós chegamos tarde demais. Os Dudber chegaram nesse lugar antes. Apenas os das cabeças, Dudber, são conhecidos pela sua ganância. Você está certo, Capitão. Nós acreditamos em agir antes de pensar. Vamos pensar em algo. Vem, de qualquer maneira, como podem ver, os Dudber gostam de dinheiro. Toma esses 15 Halo Coins pra mover eles. Se eles fugirem com os dinheiros, fuge de lá e volte. Me deu 15 Halo Coins. Agora eu vou aqui pra direita. Dud. Pera aí. Vou falar com o do meio. Dub. Vou dar o Halo Coins. Aí. Agora tem que ir seguindo reto. Até chegar na caverna. Mano, não tem como batalhar com essas desgraças. Palmeiras de Palmeiras na frente, pelo amor de Deus. Vamos tentar falar com o Dudber. Eu quero ganhar essas garrafinhas. Ali, não tem como batalhar com a garrafinha. Ah, agora eu consegui uma garrafinha. Vou tentar falar com o mesmo. Tá, agora eu consegui as três garrafinhas. Agora eu vou falar com esse aqui de baixo e dou uma garrafinha pra ele. Agora eu tenho que continuar seguindo até achar mais desses ridículos. Cara, só faltou o dildo e a capela pra essa tornar uma missão extremamente insuportável. Porque eu não suporto os dois de perto nem os pinguins. Acho que o pinguim é muito chato também. E eu me faço sentir falta da remissionagem de matar dragão. Aquilo que é uma missão, porra. Olha o bichão. Ae, achei mais dois de perto. Então, algum deles... Pera, eu vou sair e voltar de novo. Eu acho que é esse aqui. Se eu der duas garrafinhas pra ele, ele vai me dar... Bem, agora eu consegui duas... Uppert. Qual não é? O Pukashel. É. Aí eu vou dar uma Pukashel pra ele, pra ele sair do caminho. Ah, mais batalha. Caraca, eu dei um socão lá. Ele dando raio e nem importei com nada. Desgraçado. Desgraçado. Para de fugir de mim enquanto eu estou te batendo. Fazendo a nossa dor se dar bundinha aí. Igual aquela conversão antigo da Brahma. Do... Cerezinho de sumo. E agora é só continuar... Eita! Mais desse dois de pé. Não era aqui que eu tava não, né? Ah! Tem que dar mais uma... Essa Pukashel pra esse maluco aqui de cima. E achei o tesouro. Para logo aí! Nós, os cavadores, proclamamos esse tesouro. Vou dar a Halocoy pra eles. Tá bom. Ei! O que você está fazendo? Parem com isso! E é isso aí, né? Dez! Muito bem feito! Agora é isso que é um verdadeiro homem do mar. Capitão é uma garota. Aqui! Não é muito, mas pegue isso! Consegui a Haltena Aloy. Não sei o que é isso não, mas tudo bem. Mais uma missão finalizada. Agora cheguei na minha casinha. E vou lá subir pro meu quarto pra contar as fofocas quentes pro meu cactuzito. Conta com ela, com ele. Dinheiro fácil. Exatamente! Ele entende bem as coisas. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo mais uma missão. Porque é assim que eu estou fazendo. Uma missão a cada episódio. Então até o próximo episódio. É nóis!